Oh, que mulher bandida Oh, vai fuder minha vida És mulher de cavar é mais tão tentadora Você entrou na minha mente e foi de voadora Seus beijos são tão calientes que me sobe um fogo Sua sentada malvada me deixa muito louco Quero que seja só minha sim, foreneira Te levo pro meu barraco, mulher mandoleira Você é minha, metade é o que me completa Me tiro da vida errada e te levo pra certa Oh, que mulher bandida Oh, vai fuder minha vida Oh, que mulher bandida Oh, vai fuder minha vida Oh, vai fuder minha vida O pipoco do trumão balançando O chupale trumbunão Balança, balança, balança Show, 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 show És mulher de cavar é mais tão tentadora Você entrou na minha mente e foi de voadora Seus beijos são tão calientes que me sobe um fogo Sua sentada malvada me deixa muito louco Quero que seja só minha sim, foreneira E levo pro meu barraco, mulher mandoleira Você é minha, metade é o que me completa Me tiro da vida errada e te levo pra certa Oh, que mulher bandida Oh, vai fuder minha vida Oh, que mulher bandida Oh, vai fuder minha vida Bailando, bailando La cacarada La cacarada